Tá, mas você já viu a versão original de Backyard Guns? Pois é, esse desenho que fez a infância de muita gente, curiosamente não foi criado como um desenho animado, mas sim como uma série em live action, com pessoas reais fantasiadas como os personagens. Aqui tem um mistério. Muito mistério. Bom, quando a Nickelodeon teve a ideia de fazer esse programa, eles não o idealizaram como uma animação, mas sim como um seriado infantil, onde pessoas fantasiadas interagiam e encantavam com crianças. Assim como era o Barney, o dinossauro, por exemplo. No piloto desse programa, que aliás não iria se chamar Backyard Guns, mas sim eu e meus amigos, nós, inclusive, podemos ver que haveriam apenas quatro protagonistas. Há o Nico, a Tasha, o Pablo e o Tyrone. O Austin, curiosamente, não fazia parte do elenco original. Porém, o projeto acabou não agradando o pessoal da Nick, que o deixou na gaveta por uns seis anos, e só em 2004 que ele foi retomado, mas daí como um desenho animado feito em computação gráfica.